Estou aqui para pedir perdão Então parei para pensar E com Jesus vou andar Estou aqui orando pelos irmãos Para Jesus Cristo abençoar E seus caminhos trilhar Eu me lembro das coisas que eu aprontei no mundão Graças a Deus acordei e não fico mais na ilusão Agora estou voltando para a presença de Deus Eu vou dobrar meus joelhos para virar um filho seu Quantas almas perdidas que vagam na escuridão Porque não tinha Jesus dentro do seu coração Se arrepende quanto é tudo para se livrar do tormento As profecias de Deus estão se cumprindo com o tempo Quantas almas perdidas que ainda existem no mundo Mas ainda não é tarde para renunciar isso tudo Eu dobro os meus joelhos e peço para Deus Para abençoar minha família se entregue logo para Deus Estou aqui para pedir perdão Então parei para pensar E com Jesus vou andar Estou aqui orando pelos irmãos Para Jesus Cristo abençoar E seus caminhos trilhar Feliz é aquele que se arrepende a tempo Feliz é aquele que reconhece seus próprios erros Se olha no espelho e se vê como um pecador Que estava perdido nos espinhos mas retornou Seja bem-vindo, pega sua cruz e siga em frente Esqueça o mundo que te envolvia, as glotos pente Se é pra mudar o momento é esse Sem vaciladas faça os laços do mal que te prende E nunca mais o vício vai entrar em sua casa E você não terá mais que frequentar a bocada Pra quem me escuta eu peço ao pai que guarde os pivete Que tão envolvido na vida do crime Quase entra até que proteja as quebradas Que quando amanhã se tem mais um na vala Chega dessa história de dente por dente, bala por bala Eu sou mais um que pedi perdão e Deus mudou minha vida Me fez um instrumento, meu rap é a arma A rima que engatilha E que eu possa fazer um estrago geral no mal que destrói as famílias Que assim seja, periferia 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 Estou aqui para pedir perdão Então parei para pensar E com Jesus vou andar Estou aqui orando pelos irmãos Pra Jesus Cristo abençoar E seus caminhos Pela vida deles e pela minha também Que Jesus possa abençoar Que Jesus possa abençoar E que todos os anjos digam amém Estou aqui para pedir perdão Então parei para pensar E com Jesus vou andar E com Jesus vou andar Agora é Goiás outros mano rap Jack City Produções Tamo junto